Senhor presidente, senhores vereadores, doutor Daniel, nosso procurador, nosso secretário Marconi, Tranquinha, nosso amigo, presença de mais munícipes que nos acompanham. Quero cumprimentar de uma forma especial a nova mesa diretora, que possa conduzir este ano nosso legislativo de forma coerente, com respeito, que possamos chegar no final do ano, contribuindo da melhor forma para o nosso município. Hoje eu vim falar para algumas questões na área da saúde. No período do recesso, a gente viu vincular algumas informações, principalmente a respeito do nosso hospital, do não repasse de novo para os médicos, os médicos com salário atrasados, no qual eu fui, naquela entidade, conversar com o diretor, e onde eu questionei se era problema do município, problema do Estado, e o mesmo disse que não, que o dinheiro o Estado já tinha repassado, mas que estava retido na nossa Secretaria de Educação. E abordei algumas pessoas, conversei, aliás, a saúde, desculpa. Abordei alguns funcionários, disse que era a situação de prestação de conta, inclusive o repasse do reajuste dos enfermeiros não tinha sido feito, foi feito agora, ontem, na quinta-feira. Hoje eu tornei a ligar para o diretor do hospital. Me passou que o repasse do aumento da enfermagem, que é o piso nacional, que passou nessa casa no meio de novembro, se não me sai da memória, foi deliberado para eles na quinta-feira, no mês de dezembro, e no mês de janeiro e fevereiro parece que vai ser repassado essa semana. Então, gente, alguma coisa de errado está acontecendo. Se o governo do Estado repassa o dinheiro, se esse dinheiro não é repassado para o hospital, o nosso município fica passando vergonha com o recurso lá, mal atendimento, várias coisas, inclusive essa semana chegou a informação para mim que está sendo feito agora trabalho tartaruga na cirurgia letiva, por falta de recurso. A nossa maternidade, que muito foi elogiada pelo belo trabalho para abrir, pelo belo esforço do município, juntamente com o governo do Estado, hoje não atende mais gravidez de alto risco. Várias pessoas se dirigem lá, gestantes, chego lá simplesmente e mando para o hospital regional, para a maternidade de Carmela Dutra, inclusive a própria irmã do meu assessor esteve lá semana passada, tem gravidez de risco, eles mandaram deslocar para outra maternidade. Então, gente, é um absurdo, uma coisa tão sonhada pela população, um espaço que nós temos ali sendo tão mal executado. Segundo a informação, média de cirurgias são de 18 a 19 por semana e agora parece que vai cair para 6, 7 por semana. É a operação tartaruga. Por algumas adversões, por falta de recurso, por falta, segundo ele, no projeto da maternidade, o próprio diretor me informou que no projeto da maternidade não se inclui o atendimento de gravidez de alto risco. Como é que tu vai abrir uma maternidade no município, dentro de um hospital e não atender a gravidez de risco? Então, assim, eu queria deixar esse pedido aberto para que a secretária da Saúde pudesse responder. Tem vários pedidos, prestação de conta desse vereador, nunca chegou, foi ajuizado e tantas outras. Que possa vir uma resposta nessa casa, para a gente ter, passar pelo menos para a população alguma coisa. O vereador Gato, depois a vereadora Salete pedir a parte. Obrigado pela parte, vereador Chapecó. Eu não podia deixar de passar o gancho da saúde que o senhor falou também, para agradecer o atendimento que eu tive na UPA. Para quem não sabe, eu passei uns seis dias internado por problemas de saúde, fiquei na UPA ali, o atendimento, para mim, não posso reclamar nada. Fui depois para o regional, fiquei de três a quatro dias no regional, lá internado. Infelizmente, no regional, o atendimento foi muito bom. O atendimento humano, eu não posso reclamar, mas a estrutura que eles têm para trabalhar. Foi no dia que a NSC esteve lá, estava no corredor, eu estava no corredor, infelizmente também. E, infelizmente, eu saí daqui da UPA e não consegui ser internado no hospital de Biguassu. Tive que ir para o hospital de regional. Às vezes, as pessoas pensam que a gente tem alguma abertura, que a gente possa fazer alguma coisa. Mas não, gente, eu fiquei seis dias lá, quatro dias, eu acho que eu fiquei no regional. Eu fiquei no corredor. Não posso reclamar de nenhum profissional que me atendeu, só tenho que agradecer os profissionais, que foram excelentes. Não posso reclamar do atendimento da UPA. O atendimento da UPA, para mim, eu vou dizer um negócio para vocês. Foi excelente. E não é porque eu sou vereador, não. Várias pessoas que estavam ali no dia foram atendidos. Mas, infelizmente, eu fiquei... Porque aqui no hospital de Biguassu, às vezes, a gente não consegue uma internação. Tive que ir para lá, infelizmente. Mas, deixar aqui o meu agradecimento a todos os profissionais que me atenderam, que, graças a eles, eu acho que eu estou aqui de novo, e várias pessoas. Então, só tenho que agradecer os profissionais, porque os profissionais do regional, eles fazem milagre. Só quem passa lá, que fica quatro, cinco dias lá dentro, tem gente que fica até mais. Tinha pessoas que a gente conversava lá, que já estava há mais de dois meses. Mas, os profissionais estão de parabéns. Obrigado, vereador Chapegó. Vereadora Salete, depois o vereador Lua. Vereador Chapegó, parabéns por, mais uma vez, trazer à balha as questões da saúde, sobretudo do hospital de Biguassu, e trazer essa situação que foi, não sei se está sendo ainda negligenciado, mas, segundo informações suas, sim, o repasse de recursos que já veio federal para o município e o município ainda não repassou para aquele hospital. Isso causa espanto, isso causa até indignação. Quero deixar claro, vereador, que quando são as situações, quando é para postar nas mídias as situações, os bons desempenhos do hospital de Biguassu, toda a prefeitura de Biguassu se mobiliza. Mas, infelizmente, todos os seus pleitos, os nossos pleitos aqui com relação aos pedidos do hospital, com relação à prestação de contas que a V. Exª pediu, tudo isso a gente fica imobilizado, porque a gente não sabe o que fazer, se a gente realmente vai lutar mais por esse hospital ou não, porque o município parece que faz questão de neutralizar as ações do Hospital de Biguassu. E é verdade isso que eu falo, justamente por essa questão do repasse, qual o motivo que o município tem de ficar segurando um repasse do governo federal ou do governo estadual para o hospital. Então, fica aqui a nossa indignação e que realmente a Justiça traga para essa Casa Legislativa o seu pleito, o seu pedido de trazer a prestação de contas da saúde do hospital do nosso município. Obrigada, parabéns e continuamos nessa luta. Vereador Luan. Obrigado, vereador Chapecó. Parabenizado já por entrar nessa pauta do repasse da verba propisa da enfermagem, tanto do hospital quanto para os servidores, os funcionários da UPA e também do bombeiro, do nosso SAMU. E dar uma sugestão para que a nossa mesa diretora, na pessoa do presidente Douglas, quem sabe convoque a secretária Magali e também o seu corpo técnico para que venha aqui na casa, para que a gente possa entender o porquê dessa demora do repasse da verba. Ano passado já tivemos várias situações de os funcionários tentarem organizar uma greve, uma batucada em frente à prefeitura de Biguassu, porém não aconteceu porque a prefeitura, sempre quando chegava no dia, ela ia e repassava o recurso para o hospital. Então, quem sabe, a gente fazer uma reunião de trabalho, trazer aqui a secretária para que possa nos explicar o real motivo da demora no repasse para que esse problema seja sanado e que aqueles funcionários, aqueles servidores, aqueles enfermeiros e técnicos possam trabalhar com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de felicidade de chegar no final do mês e o dinheiro do seu salário está lá nas suas contas. Então, parabéns e que a mesa fica essa sugestão para a mesa diretora que está agendando essa reunião. Vereador Sani. Obrigado, vereador Chapecó. Também fui procurado pelo pessoal lá sobre essa reclamação, que é um dinheiro que é passado do fundo federal, depende do governo federal, e é passado para o município de Biguassu. O que eu vejo, Chapecó, é aquela empresa que está lá, presta um bom serviço, que não pode deixar de acontecer de diminuir a cirurgia, que já são poucas, são poucas cirurgias feitas, nós temos um jeito de manter, fazer essas cirurgias. E eu acho que precisa... O vereador, eu não consigo entender, se o dinheiro está na conta, por que não repassar? Não, é para o vereador não deixar o senhor falar. Eu não vejo motivo para não repassar essa verba, se ela chegou na conta da Prefeitura, vamos dar um jeito de passar logo, para deixar aqueles servidores felizes, que o Guilherme, conversando lá com o diretor, não é nem o salário dos funcionários, e sim os médicos que eles prestam serviço, e esse serviço deles é cobrado não salário, e sim... Prestador de serviço. Prestador de serviço. Então, aí fica, faz uma cirurgia e fica sem receber. E nenhum funcionário sem receber vai trabalhar feliz. Então, acho que temos que achar uma maneira de... Acho que falta... Na verdade, o que está faltando é diálogo, para conversar, para não achar uma solução, que um hospital... Que nós temos que agradecer que esse hospital está em Biguassu. Que hoje poderia estar em outro município, hoje está dentro do nosso município. Então, só temos que agradecer lá o prefeito Castelo, que na época trouxe esse hospital de Biguassu, e quem se empenhou em trazer, que só faz crescer o nosso município. Obrigado, vereador Chapecó. Vereador Fernando. Obrigado, vereador Chapecó, e parabéns pelo assunto. Mais uma vez que o amigo coloca, que é o nosso hospital de Biguassu, um hospital que teve muita luta para ser construído e também para ser aberto. Mas, infelizmente, acontece isso de segurar recurso. A gente já sabe que o nosso hospital podia fazer muito mais, e não tem sido feito. Ainda mais se segurar o recurso na Secretaria de Saúde Municipal, como é que vai ter trabalho? Os médicos lá, eles trabalham em produtividade. Se eles veem que não estão sendo pagos, gente, eles vão segurar as cirurgias, eles ganham por cirurgia, como foi falado aqui. Então, vereador, eu acho que cabe uma explicação, sim, da secretária Magali, por que de segurar o recurso para barganhar algo? O que seria? Eu acho que isso aí é não pensar na saúde de quem precisa. E já chegou a hora também de a gente lutar para que venha mais recurso para esse hospital. A empresa que está lá, a São Camilo, ela é destaque, mas também eles não vão fazer a mais do que estão sendo pagos para isso. E, se não estão sendo pagos, o serviço vai parar. Então, é muito pouca cirurgia para uma estrutura daquele tamanho. O recurso que vai, a gente entende que tem que correr atrás para ir mais, mais do que não pode, é o que tem de recurso já a ser segurado na nossa secretaria municipal e não ser repassado para o hospital. A fila de cirurgia eletiva, gente, é gigante. É catarata, é hérnia. E essas são as cirurgias que são feitas ali. Então, fica aqui o meu pedido que, quando chegue na secretaria, já repasse esse recurso, que não é para ficar no município, e, sim, para o hospital. É muita validade, sim, o recurso passar pelo nosso município, porque foi a gente que construiu. Obrigado aos vereadores que me intercederam. Hoje, o nosso hospital tem vários equipamentos, vários exames que podiam ser usados pelo município, como um aparelho de tomógrafo. E eu fui saber agora, semana passada, fui procurar informação, o município compra exame em outras clínicas, sendo que nós temos um aparelho... Por que não se faz um convênio, então, com a São Camilo? Está lá parado. As pessoas fazem tomografia, levam para o hospital para daí fazer uma cirurgia, ou entrar na fila de uma cirurgia letiva. Gente, é o cúmulo do cúmulo. Lavanderia terceirizada. Está lá parada uma das melhores lavanderias. Está lá jogada as traças. Então, alguma coisa está faltando. Está faltando administração, está faltando cobrar o que deve ser cobrado. Da minha parte, não falta, porque tudo que eu pude fazer, eu fiz. Inclusive, colocar, via justiça, a prestação de conta. Eu acho que hoje era o prazo para eles fazerem. Via justiça. Então, assim, o vereador Gato foi muito feliz. Nós temos um exemplo há pouco tempo. Foi licitada a UPA, onde a gente tinha 300 ligações por dia, falando mal. E o que é bom a gente tem que falar. Eu tive, duas segundas-feiras atrás, com meu filho à noite. Cara, assim, um atendimento, pessoal, recepção, lá dentro. E, como nobre vereador, a gente não tem vantagem nenhuma. Eu cheguei lá, não me apresentei na fila com os outros. Muito bem atendido. Por que o hospital não pode ser assim, gente? É dinheiro do povo. Foi um orgulho aquele hospital. Agora, hoje, a gente está passando vergonha, até em matérias vinculadas a nível de Estado, que os funcionários, os médicos não estavam recebendo. E aí o vereador Fernando foi feliz. Pois eles trabalham por produção, simplesmente não é pago, vão diminuir a produção. Quer dizer, o que já dava para fazer mais, agora mesmo que vão puxar o freio de mão. Operação tartaruga... Só um minutinho, presidente. Operação tartaruga na saúde, gente. Isso é um absurdo. A gente vê em várias coisas, transporte, outras coisas. Mas, na saúde, aí fica triste. É triste nós chegar, saber isso aí. Uma maternidade é onde não atende uma gestante de alto risco. Então, o que é isso aí? Está se encaminhando para, daqui a pouco, eles colocaram uma matéria e dizem que vão fechar a maternidade. Se o Estado é devedor, ou se a arrecadação com o Estado, o recurso que o Estado paga é pouco, que se chame, se sente na mesa com a nossa secretária, com a Carmen Zanotto, que chame as pessoas responsáveis e coloque na mesa. O que não dá é para estar ficando puxando o freio de mão. E a população amecer. Que se use aquele hospital como é para ser usado, vereador. Porque tem aparelho, um aparelho tomógrafo hoje, a secretaria comprando em outras clínicas. Se faça um convênio lá e se faça lá esses exames, o aparelho tomógrafo está lá, segundo as informações que eu tenho, fazem um ou dois exames por semana. Enquanto uma fila... Amém. Amém. Obrigado.